Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar os limites do Minecraft, galera Hoje a gente vai fazer aqueles vídeos de testando coisas que parecem ser de mentira Mas na verdade são de mentira mesmo, brincadeira, galera Na verdade, às vezes são de verdade, às vezes, na maioria das vezes, são bem mentirosos mesmo Como isso daqui que é verdade, galera Vocês pensavam que era mentira, mas na verdade funciona mesmo, cara E não é... não, não é tipo comando, nada, não Funciona e é só um bugzinho do Minecraft, galera Então, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa muito like aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos assim pra vocês Beleza? E bora que bora que o vídeo tá muito da hora, galera Minecraft, o OP, o hack mais OP do Minecraft, galera Primeiro você vai colocar uma TNT junto com várias vaquinhas, tá? Por exemplo, você vai colocar vacas e depois vai ativar uma flecha Tá, ok, e ela vai explodir e vai dar loot pra você, mano Vai dar melhores loots, que da hora Beleza? Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que colocar vaca Vai pegar aqui já uma TNT e uma flecha Eu só não sei como é que a gente vai usar a flecha flamejante lá, mano, deles Mas ok, primeiro vamos fazer o seguinte, ó Primeiro vamos colocar aqui uma cerquinha Vamos colocar uma cerca não tão grande, galera Eu acho que desse tamanho aqui já está ótimo, né? Deixa eu só fazer mais pra cá, porque eu acho que ela está mais curtinha assim, ó Ótimo, aqui tá bom, mano Beleza, fecha aqui Tranquilo, tá bonito, mano Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma bem aqui no meio Não tá no meio, mas tudo bem, cara Aqui, ó, beleza Vamos colocar também uma TNT Nelson E várias vacas aqui, ó E ele falou que vai ter loots melhores e mais loot, cara Vai ter mais loot e loots melhorados Então, ó, vamos vir aqui Se eu jogar só uma flecha, não vai ativar nada, né, galera, ó Você vai vir aqui, ó, não vai ativar nada A gente precisa de fogo Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar uma, ahn, flint shield Certo? Vou colocar uma flint shield aqui E se eu ativar aqui, ó 3, 2, 1 e foi Ativou já, galera Bora ver 3, 2, 1 e... Pou! Vamos ver, vamos ver Nada! Mano, foi pior ainda, cara Teve nem loot Todas elas que morreram não teve nenhum loot, cara Tá, calma Eu vou tentar fazer... Ah, mas não tem como ela ficar em cima, galera Ó, se eu colocar uma TNT aqui E ativar Ela vai cair naturalmente, cara Então, não tem como Eu acho que isso aí é mentira, mano Camas agora trabalham no Nether? Funcionam no Nether? 1.17.3, galera Lá na... Não, no Bedrock, tá? Você precisa ativar algumas configurações Que ele colocou ali, ó Ahn, como por exemplo É... Friendly Fire Show Coordinators Respawn Blocks Explode Ele tem que tirar essa configuração Beleza? Ahn... Tá Aí vamos ver E ele vai ativar tudo bonitinho E depois ele vai para o Nether E ele consegue colocar uma cama E deitar de boa? Ahn... É, você consegue colocar a cama Mas também não consegue dormir, mano Legal Ah, mas ele consegue colocar a cama... Tá Beleza Beleza É legal, mano Eu estou aqui no Minecraft Java, tá, galera? Ainda não estou no Minecraft Bedrock Mas eu quero mostrar para vocês Como que funciona isso daqui Aqui no Java Beleza? Vamos fazer logo aqui mesmo? Vamos colocar uma cama Ele colocou a cama assim... Eu acho que foi essa aqui, galera Ele consegue colocar Mas se ele tentar dormir Ele vai explodir tudo Beleza? Agora vamos para o Minecraft Bedrock Ó, aqui já no Minecraft Bedrock A gente vai colocar no criativo Vamos colocar aqui também Ahn... Respawn Blocks Explode A gente vai colocar Vai desmarcar Vamos criar E pronto Só isso, galera Não coloquei... É... Resource Pack É... Adam Nada Ok? Vamos logo fazer o nosso... Nosso portal para outra dimensão Vamos pegar aqui o Finititio também E pronto Ó O portalzinho bonitinho E aqui já no Bedrock Ele tem outras opções para a gente poder colocar Já no Java Não tem Por isso que tem diferença entre o Java e o Bedrock E está alto para caramba isso, mano Tá Aqui já no Bedrock Não sei se vocês estão conseguindo ver direito Porque está muito escuro, mano Mas ó Se eu pegar uma cama Bora ver se ela vai ou não explodir Tá? Não Não explode, cara Olha isso Eu tento clicar nela Mas ó Não vai Não vai, não vai, não vai Mesmo se eu colocar aqui no Survival Acho que também não vai, mano Ó Barra Game Mod Survival Olha só Também não consigo Vou colocar agora no Criativo E vou ver a TNT Vamos ver se eu ligar uma TNT Ele vai funcionar, galera Ó Ela deu um bugzinho Mas explodiu Tranquilamente ela aí explodiu, galera Então essa opção é bem da hora por causa disso, mano Deixa eu ver se eu consigo mudar essa opção aqui agora Ó Respawn Block Vou ativar essa opção Se eu clicar aqui, ó Explode normal Beleza? Bem legal essa nova opção do Minecraft E funciona, cara É só uma opção bem da horinha, né? Nem bug É só uma opção mesmo Bora ver se tem aí, galera Ó Colocou umas águas no Nether E tem uma... Um bote Tá, esse botezinho aí Salva... Salva vida? Não, né, mano? Esse bote dá águazinho mesmo, galera Ele tá afundado com uma... Com um golfinho dentro, cara Vai colocar a corda E vai levar o golfinho Oxi Mentira Ele consegue nadar com o golfinho embaixo dele, mano? Não Não, não Mas como é que o golfinho entrou ali, cara? Não faz o menor sentido, mano Ó, galera Peguei aqui um golfinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo levar ele Ai, quebrou, mano Vem cá, golfinho Isso Calma Ah, eu peguei dois agora Lascou-se Tá, eu vou pegar só um, mano Vem pra cá Deixa eu ver se ele consegue... Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui No barco, mano Vem cá Isso, entra Isso, garoto Quase, mano Vem, 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 vem Ele não consegue entrar, mano Não vai Ele não entra Ah, é mentira, mano Não tem como ele entrar aqui, ó Foi sem querer, mano Foi sem querer Eu nele aqui, vem Mano, que mentira, véi Não, não Depois dessa Eu até volto aqui pro meu mapa Não funciona Não vou colocar outro golfinho em risco Nenhum golfinho foi maltratado nesse vídeo, galera Nenhum golfinho F golfinho, galera Comenta aqui nos comentários, véi Nossa, que triste, mano Tá, ele criou um nome de jogo chamado Groom Tá, ok Ele criou um nome de... Criou um mapa com o nome Groom E ficou de cabeça pra baixo Porque o nome Groom deixa tudo de cabeça pra baixo, cara Ah, mentira que isso funciona Mano, que loucura que ele fez, véi Será? Será que é assim, véi? Ó, tô aqui no mapa Tranquilamente Beleza Vou sair do mapa E vou criar um novo mundo Criar um novo mundo Vou colocar aqui como Groom Certo? E vou colocar normal mesmo Criar um novo mundo Deixa eu ver se ele vai funcionar, galera Hum, três Hum Bora ver Bora ver E... Não Não gostei Não gostei Vou tentar mais uma vez Agora Com a mágica Piripirim Pimpim Dura vizinho, mano Hum, meu, véi Ó, ok, ó Vamos escrever de novo Agora Só que Vamos escrever É... Como é que é o nome daquele outro? É o Groom E o Dinebone Lembrei Dinebone Vamos ver se agora vai, galera Três Dois Um E... Agora Foi Ó, agora sim, mano Invertir Daquele jeito, véi Levisão O que que você fez? Porque aqui, ó Tá tudo ao contrário E eu consigo jogar Tranquilamente O que foi que eu fiz Galera Na edição aqui Onde eu tô gravando Eu troquei A minha tela, mano Vocês podem ver Que meu jogo Tá ao contrário Mas eu Aqui no meu computador Tá tranquilamente Normal, mano Tá suave Porque eu troquei Na edição Deixa eu agora Destrocar tudo de novo, galera Aê Bem melhor, né, mano Mas, ó Deixa eu falar pra vocês Que tem como você fazer isso Dentro do Minecraft Pois é, mano É o seguinte Você vai vir aqui em opções Vai vir em configuração de vídeo Ou video settings, tá E depois Você vai vir aqui, galera Deixa eu só ver Onde é que é Porque eu não lembro Tá É bem confuso aqui O Minecraft Eu acho Eu tenho pra mim Que eu não conseguiria fazer Aqui no Minecraft Normalzinho aqui Como é que ele tá, galera Por quê? Porque eu acho que eu conseguiria fazer Apenas se eu tivesse Com o OptiFine Aqui, beleza Mas tem um jeito de fazer Só que como eu tô na 1.17.1 A versão mais atual Aqui do Minecraft Eu acho que eu não conseguiria fazer Agora Tá É Mas ele tem alguma opção No Minecraft 1.12 Não Na verdade O não 1.17.1 também Só que Com o OptiFine, tá Precisa tá com o OptiFine Eu tô vendo aqui Que se tem alguma coisa Mas não, galera Não tem a opção Que eu tô querendo Porque o OptiFine Ele tem como Será que Acessibilidade Será que é isso? Não Será? Eu acho que É Precisa do OptiFine, galera Então Aqui no Minecraft Não funciona Eu consegui fazer Por edição de vídeo aqui Mas Pelo próprio Minecraft Eu precisaria do OptiFine Tá Então esse negócio De colocar Grum De Neboni Não funciona, beleza Olha só Vamos ver isso daí Pegou uma pedra E Hum No meio do nada Eu coloquei uma pedra, mano Chorus Fruit Ele vai Nó Ah, levou dano Ele levou dano Ele vai tentar de novo, mano Tem alguma chance dele Não, mas ele tá só morrendo, cara Não tem chance dele conseguir viver, véi Ó Tá tentando várias e várias vezes E E uma vez Ele conseguiu Pelo menos uma vez Ele conseguiu Ele tava com 64 E ele comeu Se é 6 Não, 5 5 Ele comeu 5 chorus fruit Pra conseguir dar certo Será que a gente consegue com menos? Ou será que a gente consegue pelo menos, galera? Não sei Pode ser que sim Olha lá, galera Vamos colocar o seguinte Vamos fazer aqui Uma Torre gigantesca Aqui, ó Bem grande Uma torre onde eu não consiga sobreviver se eu cair, mano Se eu levar uma queda Com certeza se eu levar uma queda aqui no survival E se eu morrer Ou se eu cair aqui eu não vou conseguir sobreviver Então, ó Vamos fazer o seguinte, ó Vamos vir até aqui Aqui tá bom Vamos colocar o spawn point Vamos ficar subindo toda hora aqui Quando eu morrer E vamos pegar chorus fruit Tá? 64, galera Vamos lá Tô aqui no survival 3, 2, 1 E caí Comi Uh A primeira não foi A primeira não foi, galera Tá, vamos lá Uh Quase Não foi Tá? E Hum Mano, ele conseguiu Com mais duas Tá? Vamos ver Eu vou conseguir com menos E Ai, caraca Não deu, mano Será que agora eu consigo? Vai Ah, mano Não deu Não deu Não tá dando Não tô conseguindo Peraí, deixa eu ver assim, ó Ah, mano Ele bate ainda, véi E Não tá indo Não tá dando, mano Deixa eu começar a comer aqui, ó Uh Agora deu Agora funcionou Agora funcionou Galera Nice, mano Boa Agora funcionou demais Funcionou demais, mano Tá, vamos ver de novo aqui, ó Eu já sei qual é a tática, galera Ó, vou fazer o seguinte Vou dar um barra kill aqui pra mim Certo? E vou fazer o seguinte, ó Eu vou até pegar Todas elas aqui E eu já sei qual é a tática, ó Você começa a comer E pula Aí você fica vivo, mano Ó que doideira Mano Demais Demais Demais, ó De novo Ó, vou lá pra baixo, ó Eu vou comer E me jogar E você só leva O dano de queda Do que você andou, ó Por exemplo Vou levar um barra kill aqui de novo 62, tá? Eu vou comer E pular Pronto Tá vendo? Muito da hora, galera Muito incrível Mas é isso, pessoal É o seguinte Eu quero que vocês se inscrevam Comentem aqui embaixo Qual você mais gostou E se você tiver o vídeo Pra eu poder reagir Vai no meu Instagram Que tá aqui na descrição E me manda lá na minha DM Que eu vejo Quase todas Ou todas, beleza? Se eu conseguir ver a sua Porque às vezes o Instagram não manda E é uma loucura, mano Mas me manda lá E me segue Beleza? Vou indo nessa, galera Um beijo, um cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui! Fui!